Sim, quem casou com um puta que se deu bem na vida, velho? Diga um cara que casou com um puta que se deu bem na vida, na moral. O cara da IOC se deu muito bem, não foi? Como é o nome do cara? Vamos só acertar esse ponto. Ó, eu tô com medo aqui dessas perguntas que vem, por exemplo, do Adib. Minha honra, Renato, vou apostar... Olha isso, vou apostar todo o meu capital antes de chegar o próximo sábado. Cara, não faça isso, entendeu? Tipo assim, eu acho que isso é uma coisa básica, não é só o Bitcoin. Se você falar assim, vou comprar tudo em Jujuba, eu ia falar, não, faça isso. Se o Bitcoin deixar de existir amanhã. Eu tô de boa, eu tô de boa, se virar zero, eu tô de boa. É isso que eu tô falando. Tô tranquilo. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes o cara fala assim, ah, então eu vou botar tudo em, sei lá, em qualquer outra coisa. Eu falo, não faça isso, divide. Divide um pouquinho em cada lugar. Aí vem uma pergunta aqui, ó. O ideal, você pode alavancar, você pode ter 300 vezes o Bitcoin que você tem de patrimônio. Mas você tem que entender o que você tá fazendo. Exatamente. Entender as consequências disso. E não, e não... Sabe o que acontece, cara? É um cara desse que, Adib, eu não tô te menosprezando, sei lá, eu tô te alertando. Mas o Adib, qual que é a visão do Adib? É especulação. Mas vamos dizer... Eu vou botar tudo porque até sexta ou sábado vai dar um negócio maluco, eu vou ganhar. Mas e se não ganhar? Quer dizer, todo o patrimônio dele vai pelo ralo? Tem um cálculo que é feito pelos economistas convencionais, que você só pode expor de ação sua idade menos 100, você já ouviu essa? Sua idade menos 100? É. Menos 100 o que que você fala? Menos 100. Se você tivesse 100 anos, é zero exposição a ações. Você não tem, porra. Entendi. 100 anos tem que ter zero exposição a ação ou não? Não entendi. 50 anos, 50% no máximo, porque você pega uma grande crise e você não vai viver nem isso pra recuperar. 10 anos, 90% em ação, não é isso? Entendi. Isso é uma regra... Ah, entendi. Você fala, se eu tenho 10 anos de idade, menos 100, então eu tenho 90... Você pode meter bronca, você não tem renda e tal... Posso botar 90% do meu patrimônio em algo de risco. É isso. Mas a questão é que nós não vivemos em um tempo normal, não é isso? Não. Vamos dizer, por exemplo, hipoteticamente... Você come, Renatão, ou não? Não, eu como, mas eu não quero, não. Ó. Ok? É bonitão, valeu. Dá para um amigo ali, então. Pode dar para a galera lá. Ele não quer comer? Eu quero. Ok? Ó. Um cara é juiz. Ele tem uma renda de 50 mil reais por mês. E há 7 de zero. Vale a pena para um cara desse alavancar inconsignado numa taxa mais baixa do que a inflação para comprar Bitcoin de uma vez? Sim. Pega. Um menino de 18 anos que a renda dele é zero, o patrimônio dele é zero, e ele tem possibilidade de pegar um empréstimo com o pai e mãe, metade de Bitcoin. Vale a pena para ele? Vale. Um menino de 20 e poucos anos que tem uma renda garantida, mas não tem nenhum patrimônio. O pai diz assim, eu quero financiar meu imóvel para você, para não pagar imposto de morte, para não ter discussão de herança. Vamos vender um imóvel para cada filho. E a gente vai botar esse dinheiro em Bitcoin. Vale a pena para o cara alavancar no dinheiro dos outros? Sim. Nesse cara está infinitamente alavancado. Qualquer coisa sobre zero é infinito, não é isso? É isso aí. O que é complicado é quando a pessoa quer arriscar aquilo que ela conseguiu muito suado. Demorou anos para conseguir aquilo. O senhor acha que meu dinheiro veio fácil? Eu não ardei nada. Eu dei mais aos meus pais do que eu recebi. Mas em Natão... Opa aqui. Você está vendo aqui? Eu podia ter perdido o dedo, não é isso ou não? Podia. Hein? Podia. É meu trabalho, é pegar defunto. Por quê? Meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho é recolher o defunto na casa que ficou um mês porque não tinha nenhum filho, não morava com ninguém. Rapaz, antigamente isso era raríssimo, agora é direto. É direto, gente idosa morrendo e os vizinhos reclamando do fedor, que não tem ninguém para cuidar, né? Ninguém para cuidar. Isso vai explodir, não vai não? Com o colapso da fecundidade? Vai. É isso. Quando eu falo, por exemplo, de que a ordem bíblica é da mulher ser desse jeito ou daquela, eu não estou dizendo o que você deve fazer pessoalmente. Todo mundo é livre, é a salvação individual. O que eu estou falando aqui é o que já foi consolidado em vários mamíferos no Universo 25. Se você não quiser ser uma mulher, se você quiser ser um homem, você vai ser um homem e não tem problema nenhum. Agora você vai pagar o preço por isso. Qual o preço se as mulheres começarem a morrer de derrame, de infarto, começar a enfrentar os problemas que o homem enfrenta, não é isso? Morrer sozinha, não é isso? Então, esse é um ponto que a galera discute muito com você. Você já ouviu falar nesse Universo 25? Não, mas eu percebi assim que você é bem ortodoxo em relação... às diferenças comportamentais de homem e mulher. Isso veio com você, isso veio por conta... Isso é uma ordem, no primeiro livro da Bíblia. Essa é uma ordem divina do Deus, eu sou o Deus criador do Universo, eu te ordeno isso. Essa é a consequência da queda do Éden, da sua desobediência. Nós somos desobedientes? Somos. Então continua essa... Eu não vou chamar de maldição, anátema, essa consequência de nossos atos, não é isso? Sim. Continua ou não? Continua. Você continua sendo obrigado a tirar o suor do seu rosto? Continua. O pão da sua... Se você não botar... Se o pão... Se o pão que você bota na sua casa não vier do suor do seu rosto, você é um vagabundo, você é um ladrão, não é isso? Que agora eles querem chamar de socialista. Não, eu quero que o meu pão de outro suor de outro homem, não é isso ou não? É. É. E a mulher que... O papel da mulher era parir, não é isso? E que o seu prazer será para o seu marido que a governará. Tem isso na Bíblia ou já pagaram? Tá lá na Bíblia. Isso é confirmado por diversos experimentos. Tipo assim, tem dados oficiais do governo americano que a probabilidade de um homem separar é igual ao número das mulheres que ele já teve. A mulher cai a metade, cada pênis que toca na mulher, a chance dela separar dobra. Tipo, um dado estatístico, a realidade. Esse universo 25 é uma experiência que já foi feita um monte de vezes com rato, com várias variações, que você bota ratos e fêmeas. Se tiver tudo beleza, o macho se comporta como macho, a fêmea se comporta como fêmea. Se tiver hiperpopulação naquele lugar, as fêmeas vão se comportar como machos e os machos vão se unir para destruir os outros machos que começaram a defender a fêmea, como a gente está vivendo hoje. E as fêmeas que viverem isso nunca mais revertem a ser fêmeas normais. Elas não vão entrar no cio. Se entrarem, não vai cuidar do filhote ou senão vai matar o filhote. Que é exatamente isso que a gente está fazendo com nossas filhas, dizendo para elas que o importante é ser independente, estudar e ganhar dinheiro. Ela está se comportando como homem e se desensibilizando. Não volta. A mulher não volta. A consequência espiritual, a sequela física, mental e espiritual de você ter sexo com alguém não é menor do que matar alguém. Não estou dizendo que sua coisa é má. Você pode se santificar transando ou você pode se santificar matando. Mas essa é a exceção, não é isso? Sim. A regra é que você se sujar, não é isso? Sim. Pois é. Esse é um assunto que às vezes incomoda muito as pessoas. São tabus que tem ciclos. Há 100, 200 anos atrás só se falava de morte e não se falava de sexo. Agora é o contrário, só se fala de sexo e não se fala de morte, não é isso? Sim. Nenhuma civilização, nenhuma civilização funcionou na história da humanidade sem nenhuma religião e com divórcio sem culpa. Você premiando a pessoa, na hora que você premia o vagabundo, a sociedade colapsa. Não vale a pena investir naquele lugar, o lugar colapsa. Se você quiser resumir, a economia... Como é que chama? Sodor e Gomorra, né? Valorizou o outro lado, acabou em chamas ali. Pois é. Cara, é... Não, acabou em chamas porque foi a vontade de Deus. Mas como o órgão escranton não reproduz, eles só fizessem isso, eles mesmos se extinguiam, não é isso? Também. Não precisava nem Deus, não é isso? Também, também. Mas isso é um assunto extremamente delicado. Eu demorei pra... Como é que eu posso falar? Eu não sou contra a mulher trabalhar. Eu sou contra a mulher fazer do trabalho, isso é a prioridade da vida dela. Eu entendo. Deus não quer 10%, ele quer 10% da nossa renda? Ele quer 100%. Seja feita a vossa vontade, eu não tenho direito nem de querer coisa alguma, não é isso? Essa mulher do brother lá, do tribunal, pra ela se santificar, pra ela cumprir o papel dela, ela tinha que dar sem nenhuma vontade ao cara? Da onde? Da, abrir as pernas. Sim, mas da onde? Da que a gente conversou que o brother financiou ela, financiou a graduação dela, financiou a graduação dela, ela financiou o cursinho preparatório dela, financiou o juiz, coach dela há dois anos, financiou a empregada, financiou o babá pra ela com criança dentro de casa não ter que trocar uma fralda, 24 horas de babá e empregada, domingo a domingo, não é isso? Então, mas aí não foi uma prostituição? É, qual a diferença de prostituição e casamento? Porra, total. Total não, não é que o objeto tem sexo com os dois, não é isso ou não? Não, mas é total. Se você acha que não tem direito a sexo no casamento, então a gente não concorda o que é casamento, não é isso? Casamento, pra mim, o que tem escrito na Bíblia é que você tem direito sobre o corpo de sua mulher e a mulher tem direito sobre o seu corpo. E se você achar que tem estupro, isso é outra coisa satânica de nossa legislação. Estupro de cônjuge é satânico. Não existe estupro de cônjuge no casamento de Deus. De nenhum tipo de pessoas que acreditem em Deus. Nem muçulmano, nem judeu, nem cristão, não é isso? Cara, isso aí é indiscutível. Agora, pro muçulmano e pro judeu existe separação com causa e quem deu causa paga, não é isso? Sim. E pra Jesus não existe divórcio em nenhuma hipótese, não é isso? Porneia, porneia, a palavra porneia não é adultério. Ela nunca foi usada como adultério na Bíblia inteira, não é isso? Porneia são atos anteriores que seria anulação, não é isso? Sim, anular o casamento. Sim. Por conta de alguma coisa que aconteceu que não estava correta ali. Existe estupro de cônjuge no casamento divino? Você não tem direito sobre sua mulher, rapaz? Hein? Então, se a gente pensar que a cabeça daquela pessoa é uma cabeça boa, o casal vai se dar bem. Se um dos dois está com uma cabeça ruim, transeada, ou seja lá o que for, não vai ser, como você viu, não vai ser santo, não vai ser santificado. E como é que eu vou saber se eu estou entrando num casamento santificado ou com um maluco? E vice-versa, uma maluca ou um santificado. Se a mulher reconhece ou não a existência de um Deus, é só o primeiro livro da Bíblia. Se ela lê e concordar, ela sabe o que é casamento. Se ela lê e não concordar, ela discorda do que é um casamento. Aquela mulher nunca foi sua esposa. Se a mulher não acreditar em... Ela pode ser muçulmana. Ela tem que acreditar no primeiro livro da Bíblia. Pode ser até judia, mas se ela não reconhecer aquilo, bom, não existe casamento. Eu concordo que isso é polêmico pra caramba. Eu concordo com você, e eu vou botar pra minha linguagem, quando você fala das funções da mulher e das funções do homem. Eu acredito muito nisso, no sentido arquetípico. Mulher e homem são diferentes, têm papéis diferentes. A desmorfismo sexual, o formato do corpo e a quantidade de hormônio, modifica as aptidões naturais. Não significa que é 100%, mas são tendências que nos grandes números se confirmam. Inclusive, a maioria das mulheres na história da humanidade, elas reproduziram, isso é provado estatisticamente no haplogrupo de mitocondrial e no haplogrupo Y. E a maioria dos homens não reproduziram, por quê? A estratégia vencedora, dentro da etnobiologia, que não é nem cultural, pro homem assume risco. Se a maioria se lasca, você tem que ser mais que a média. E a mulher não assume risco. Se você desviar da média, você se lasca, não é isso? Sim. Por isso que... Por isso que você é mulher vivendo fácil. A mulher vence por default. Default? Não parece. Por padrão. Por padrão. É só você não fazer merda que você vence. Não. É complicado, cara. Nessa hora... Não, isso que eu tô falando aqui não é uma opinião, não. É um fato estatístico. A maioria das mulheres da história da humanidade reproduziram ou não? Sim. Sim. A maioria dos homens reproduziram? Não. Então, se a pessoa não continuar com a média, como homem se lasca e como mulher não se lasca, cumpriu a missão dela ou não? Sim. Só que hoje em dia a gente tá vivendo um mundo que a fecundidade tá chegando a níveis que a maioria das mulheres vão reproduzir e é o colapso dessa... Não vão reproduzir. Não vão reproduzir, mas é o colapso societal pra essas pessoas. Porque elas estão comprando justamente... O preço do pecado é? Aquela situação arquetípica de trocar de papéis. Você lembra do Nefários? O Lago de Fogo é um lugar, um estado mental. Você lembra dessa conversa lá do Diabo? O Inferno é um estado mental, é um lugar, como é, né? Eu acredito que é um estado mental. Tudo. É um estado mental. Tudo. Você pode ser um estado mental e pode ser um lugar. Você pode estar num lugar terrível, né? Isso tem lugares terríveis ou não? Sim. E você pode estar num lugar maravilhoso. E tá num estado mental. Quantas pessoas... O Whitney Houston, pô, os caras mais famosos, atletas, atores aí com dinheiro infinito, os caras com todos os sexos, se você puder imaginar, comida, recursos infinitos. Vai lá e se mata, bicho. Sim. Mas é que tá. Por conta justamente disso daí. Não é aquilo que a gente acredita que vai... A gente acredita que aquilo que a gente não tem vai deixar a gente mais feliz. É sempre assim. Tudo aquilo que a gente não tem, a gente acredita que seremos mais felizes quando tivermos. E aí a prova disso é justamente que não é o ter, é como ter, né? Ou seja... Mas quem serve a Jesus não busca felicidade. O Pai Nosso é claro em relação a isso. Seja feita a vossa vontade. Mas como ele é seu pai, ele quer que você seja feliz. Se essa mulher servisse a Jesus, ela não ia dizer pro marido dela, que sustentou ela, que fez ela acessar o cargo, eu não quero mais que você toque em mim, nunca mais. Ela não reconhece o casamento, ela não serve a Jesus, ela não serve a frase do antigo Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Se ela reconhecesse que é a vontade que ela não cumpri, é a de Deus e não a dela, é a sacrificada. Mas você não acha que a culpa aí não é dela, mas é do casal? Porque um quis comprar, um quis uma prostituta. Não, ele quis um casamento, ele acreditava em Deus e achava que ela acreditava também no casamento divino. Isso. Ele acreditava que ela reconhecia o casamento do que tá na Bíblia, que é a união de carne, que você vai até o fim junto, você vai ter um filho e você vai unir a carne e o sangue, você vai fazer sexo e fazer um filho. Mas ele não conquistou ela pelo amor, ele conquistou pela grana. Não sei. Eu não sei pelo que conquistou. Ela deixou ele por causa da grana? Todo casamento. É uma série de fatores, não é isso? Não é um fator só. Você não vai comer a mulher, você não vai... Comer sim, mas você não vai casar com a mulher, ignorando quem é a família dela, não é isso? Se a mulher for filha de um traficante, pode ser bonito o que for, não é isso ou não? Ah, tem uns malucos que ignoram, né? Se você casaria com a paniquete, a maioria dos caras vai dizer, não, você tá maluco. Ah, mas tem uns que casam, né? Isso. E aí é esquartejado lá, né? Aí o cara me oitou um paniquete, na realidade eu entendi... Aí é esquartejado. Peraí, calma, senão... Quem casou com um puta que se deu bem na vida, velho? Diga um cara que casou com um puta que se deu bem na vida, na moral. O cara da IOC se deu muito bem, não foi? Comandando o cara... Vamos só acertar esse ponto, que você quis dizer um estereótipo de... Eu nem sei como arrumar isso aqui. Eu não tenho como arrumar um negócio desse. Deixa eu ver como é que eu consigo. Não, mas é um pacote. Não, eu entendi. Você quis falar um estereótipo. Você concorda que a função do cara é ser provedor. Aí você critica. A moça tava fazendo um papel de um pedaço de carne, porque ficava só fazendo assim com a bundinha na câmera. Não, ele queria ter filho. A ideia do cara era ter filho. Eu tô te ajudando, calma! É o estereótipo da mulher carne, pedaço de carne. Então você tá dizendo que a paniquete não necessariamente eram as meninas que eram paniquetes. Não. Mas as que faziam, às vezes, desse arquétipo... Exatamente. Esse arquétipo... E fica só fazendo ali com a bundinha, esfregando a toba. Mas tinha um site, pô? Não tinha um site aqui do irmão do Faustão? Faustão viveu? Morreu? É verdade que ele morreu? Muita gente agora tá mais tranquila pra entrar no SUS, né? Rapaz! Ele morreu ou não morreu? Hein? Faustão morreu? É verdade esse negócio ou não? O pessoal tá mais tranquilo pra entrar. Não tinha o negócio da dançarina do Faustão? Não tinha um site que é morrer nessa... Jesus! Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que tinha um site que é morrer nessa dançarina do Faustão, que o cara não tinha esse site aqui? Calma, calma. Como é que chamava? Era M, não sei o quê? Como era o nome do site? M Class. Não tinha esse site ou não? Eu não sei, mas eu ouvi falar, não é isso? Que tinha dançarina do Faustão, essas meninas que ficavam dançando da zorra total, não tinha várias ou não? Mano do céu. Não tinha esse site aqui ou não tinha? Mas calma. Eu não tô dizendo que todas as dançarinas do Faustão eram... Não! Eu não tô dizendo que todas... Pode ter acontecido que uma... Era homônima, era homônima. Tinha o mesmo nome. Né? Renatão, você é perigoso, cara. Mas ele morreu mesmo ou é mentira? Não, acho que não morreu, mas tá ali, né? O pessoal disse que morreu. Será que já morreu? Conheci o cara, foi campeão do No Limite, né? No Limite? Conheci o campeão do negócio do No Limite, no avião, o cara tinha dito que Faustão morreu. Disse, rapaz, pode ficar tranquilo, se você passar mal pode ir pro hospital, Faustão morreu. Putz, o cara ainda tira... Se você passar mal em São Paulo, não fique com medo de entrar nos grupos, não. Que não vai virar doador, nada. Tipo, cara, mas isso é perigoso o negócio dele. Mas é tipo assim, é uma piada, né? É uma brincadeira, né? Não sei. Não, é, é, Renatão, é. É uma brincadeira, é uma piada. Não tô no coração de ninguém.